O meu convidado de hoje é professor da Universidade Federal do Maranhão, onde se formou em Direito. Fez o seu mestrado na Federal de Pernambuco. Foi juiz federal antes de ingressar na carreira política. Foi eleito deputado federal e, mais recentemente, governador do Maranhão, com 63% dos votos válidos. Tornou-se o primeiro filiado do PCdoB a governar o Estado da Federação, desde a cisão com o PCB, em 1962. Boa noite, Flávio Dino. Boa noite, um grande prazer falar contigo. Uma honra ter você aqui. Na base de Alcântara, qual é a tua opinião sobre isso? Uma vez que ninguém discorda de que aquilo ali é um espaço geográfico privilegiado, tem que ser explorado, inclusive, comercialmente. O que se discute é se o acordo que foi submetido ao Congresso é o melhor acordo em função dos interesses americanos da região, vis-à-vis o interesse de outras potências. Também querem utilizar a base de Alcântara para lançamento de satélites, foguetes e assim por diante. Nós temos uma posição que foi expressada no voto da deputada Perpetua Almeida em dois sentidos. Em primeiro lugar, é claro que a soberania nacional deve ser preservada e defendida. Isso é um valor fundamental, um imperativo constitucional e, portanto, não concebemos a ideia de alienação daquele segmento do território nacional ou dos equipamentos ali contidos. Não, definitivamente não. É claro que a base de Alcântara pertence ao Brasil e a soberania nacional deve ser ali exercida em sua plenitude. Consideramos, contudo, que um acordo de salvaguardas tecnológicas com qualquer país do mundo, porque eu lembro bem que eu fui relator de um acordo de salvaguardas tecnológicas com a Rússia, quando eu era deputado federal, praticamente todos os países do mundo, o Brasil também, ao celebrarem relações comerciais, vão exigir a proteção da chamada propriedade intelectual. Ninguém vai ceder gratuitamente segredos industriais, segredos comerciais, porque, se o fizer, está desrespeitando o investimento público que a sociedade deste país fez para desenvolver a tecnologia. Então, o acordo de salvaguardas tecnológicas, em si mesmo, não ameaça a soberania. Na sua prática, é um desafio, mas não é um desafio inerente ou decorrente do instrumento jurídico. O instrumento jurídico, o acordo de salvaguardas tecnológicas, pode e deve ser feito com qualquer país do mundo. Nesse caso específico, o acordo não impede que a base de Alcântara amanhã seja usada por outros países, uma vez que os Estados Unidos... E é o Brasil que decide? Claro. Sempre. Sempre, a não ser, a uma ressalva, aqueles países que não integram o sistema de tratado de não proliferação de armas nucleares, que é uma cláusula, a meu ver, justa e, inclusive, alinhada com as posições internacionais do Brasil. Então, se amanhã o Brasil quiser sediar ou receber o lançamento, por exemplo, de um artefato, de um veículo lançador de satélites do Canadá, poderá fazê-lo, ou da França, poderá fazê-lo, da Itália, poderá fazê-lo. O que o acordo diz é que se a tecnologia utilizada por qualquer país do mundo, por qualquer empresa privada do mundo, for de origem norte-americana, determinados procedimentos têm que ser observados. Se a tecnologia não tiver nenhum componente, nenhum processo vinculado à tecnologia norte-americana, o acordo sequer incide nessas relações jurídicas que possam ser eventualmente celebradas entre o Brasil e qualquer outro país. De modo que o acordo, eu li, reli e posso assegurar a todos os que nos assistem, com toda a seriedade, o acordo em si mesmo não viola a soberania nacional. Bom, amanhã pode ter um governo que descumpra o acordo, infelizmente sim, pode ter um governo que vá além do acordo e imagine que a administração de Alcântara deve passar para outro país, numa espécie de locação, numa sessão. É claro que, infelizmente, pode haver, depende do que as urnas decidirem cada pleito presidencial. Mas o acordo em si mesmo, ele viabiliza a exploração comercial da base, que esse é o principal. É um patrimônio do Brasil que está inutilizado há praticamente quatro décadas, um grande investimento público. Nós já tentamos isso por vários caminhos, programa aeroespacial próprio, infelizmente houve aquela explosão em 2003, resultando na perda de vidas humanas, inclusive. Houve, já no governo Lula, Dilma, um acordo com a Ucrânia, que infelizmente não foi adiante, ou seja, o portfólio de alternativas foi percorrido e, lamentavelmente, não obtivemos êxito. Então, essa é uma, mais uma tentativa que eu espero que seja exitosa e que empresas, não só dos Estados Unidos, mas empresas de todos os países do mundo, utilizem a base de Alcântara, porque isso é importante para o nosso Estado, importante para o Brasil.